Gringa Dança trazendo para vocês mais uma coreografia oficial fit dance, a música hoje é Vai, Magrim, Eusê Felipe mais uma vez e a MC Rica, então muito fácil, eu vou aqui deixar ainda mais fácil e detalhado na contagem, tudo para você sair para dar a aula ou para fazer a aula já sabendo de tudo ou tirando aquelas dúvidas que ficou naquela aula coletiva, né? Então vamos lá, Gringa Dança já quase 45 mil seguidores, gratidão, já compartilha para chegar logo, né? A quem sabe 50, 100 mil, gente, bom, vamos lá, vamos começar, o instrumental, você começa a iniciativa da direita você vai rebolar balançando o corpo, braço aberto no punho, 1, 2, 3, 4, agora vai ser a troca, o tronco relaxa frente na direita, frente na esquerda, atrás na direita e vai iniciar o processo agora do rebolado para o lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, relaxa para frente, para frente, para trás, sim, vamos lá, mais fluido, 7, 8 Parou, boa! Primeira frase, direita mais uma vez, vai começar, levanta aqui a perninha e fica de ladinho 1, empina, 2, pisa para arrochar, empurra o quadril, 3, à direita, 4, à esquerda, direita volta para o seu lugar balançando 1, 2, 3, agora pisa essa esquerda que está livre, já estou olhando para ela, pisa, pisa, sim? Então vou fazer de novo e depois vou já continuar para o lado esquerdo repetindo o mesmo processo direita levanta, de ladinho empina, pisa direita, arrocha, pisa esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita agora esquerda, levantou, empinou, pisa, perna da frente, arrochando, agora você vai fazer o balanço 1, 2, 3, já fica direita livre, você confirma e faz aqui o chifrinho vamos mais uma vez porque a música é bem curtinha, então vai dar tempo de fazer um tutorial breve prepara e foi 1, 2, 3, 4, de costas, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boa, agora vem essa parte que eu gostei muito ó, você rebola duas vezes pra direita, 1, 2, 3 e 4 vou continuar e depois vou repetir arrocha, 5, 6, 7 e 8 opa, balanço do quadril com direita aqueles 3 balancinhos 1, 2, 3 1, 2, joga aqui eu contei 1, 2, 3 pelo balanço do quadril mas se eu fosse contar seria 1, 2, 3 e 4 roda tudo, já a direita tá pronta pra rodar 5, 6, 7 e aí já vou com o refrão vou fazer de novo de duas maneiras primeiro eu vou detalhar a quantidade de movimentos ó, são dois rebolados e agora eu vou fazer palma, cruza, sobe sem mexer a perna agora são 3 arrocha 1, 2, 3 abro e fecho palma e perna agora o balanço do quadril direita, esquerda, direita esquerda, direita pisa na lateral e 3 rebolados rodando rebolados, né? roda úsbras 3 de direita, tá? você vira pro seu lado esquerdo agora eu vou fazer na contagem da frase que pra mim faz muito mais sentido prepara 1, 2, 3 e 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai magrinho refrão, gente, acabou, hein? vai magrinho coloca a mãozinha aqui pra baixo balança pra direita que é pra sua frente a segunda faz a força porque o magrinho é forte, hein? e já dá uma desliçada uma puxadinha então a primeira é balança no lugar avançou o que está aqui minha referência preferida é essa aqui, ó eu desço tá? então eu penso assim direita direita direita, direita puxa pra baixo essa é a minha referência esquerda também vai magrinho puxa a esquerda pra baixo gostoso e safadinho ai direita esquerda direita esquerda um passo pra frente com a direita dá um soquinho com o punho direito você pisa a sua esquerda e chega de costas tá? então eu vou fazer a parte da puxadinha direita pé direito puxa pisa na frente esquerdo pisa atrás pra você virar já dá um soquinho com a direita esquerda fica em uma durada e a direita fecha já trazendo os três balanços e acabou então, ó essa última parte puxou direita esquerda virou direita balançou já me ajusto vai magrinho vamos fazer tudo isso emendado direto vai magrinho gostoso e safadinho vai magrinho gostoso e safadinho e uma e duas e três e quatro puxou virou um dois três e um dois três e quatro cinco seis sete e oito e um dois três quatro cinco seis sete e oito muito bom aí você já está virando de novo já com o seu super instrumental rebolado troca de lado e tudo isso espero que tenha sido útil e agora então clica na próxima tela pra dançar na música praticar bastante e lembra que tem uns links aqui embaixo pra gente se conectar nas redes vizinhas inclusive pra você obter o guia do professor pra ouvir minhas experiências minha didática metodologia e também o mix dance se você quer queimar caloria e dançar outros estilos que a gringa dança beijos e até mais me acompanhe também nas redes sociais link aqui na descrição do vídeo fish dance A CIDADE NO BRASIL